Então, assim, esses impactos ambientais a gente está vendo em vários locais. A maior seca, a maior enchente e tudo isso trazendo desconforto para a população do Amazonas e provavelmente mundial. E tem um detalhe, o que eu sempre falo, Henrique, a questão das decisões políticas. Você vê, os rios sempre foram as nossas estradas. Sem rio, tem vários, vários municípios que estão isolados, sem água, sem comida, porque não tem como chegar. E muitos deles não tem aeroporto. O aeroporto mais próximo não tem como levar. Olhe, olhe o que você e eu fizemos com o nosso Amazonas votando errado. Sabe o que aconteceu? Hoje nós não temos mais, nós não temos a BR-319, que podia hoje servir e as estradas servirem para exatamente ajudar essas pessoas, os ribeirinos, as pessoas que estão sem hoje ter como chegar alimento. Aí, sem a BR-319, que foi uma politicagem em cima dessa BR, nós estamos padecendo. Porque muitos municípios no Amazonas não têm estrada. E aí, sem rio, e a gente vem falando, vem falando, vem falando. Essa ministra é irresponsável, Marina Silva, irresponsável, porque ela é lá do Acre. Ambientalista louca, um ETER, ela só pensa lá em Marte. Aí, o que aconteceu? Nunca saiu a licença. E aí, veio Lula, não conseguiu. Veio a Dilma, não conseguiu. Veio Lula de novo, não conseguiu. Veio agora, veio Bolsonaro, não conseguiu. Agora o Lula não consegue resolver essa questão. São anos e anos o amazonense padecendo, porque não tem ninguém que se preocupe com aquilo que mais a gente precisa. A chegada do alimento. Nós passamos a maior seca, nós passamos a maior enchente, nós precisamos da BR-319, nós precisamos de políticas públicas voltadas exatamente para que a gente possa ter estradas, que a gente possa ter pontes, que a gente possa ter realmente condições de trafegar e de morar de forma que a gente fala com dignidade. E tudo isso, essa dignidade, vem de onde, Henrique? Vem do nosso voto. Quando você elege um senador, um deputado federal, um deputado estadual e um governador, você está pensando exatamente no conforto e na dignidade da sua família. Vem do nosso voto.